Oi, seus fofinhos! Hoje eu venho aqui no Joguinho das Poções e ele atualizou, agora ele tá de Halloween! Nha! Nha, isso mesmo, gente! Mas peraí, só um pouquinho, que o Halloween me dá um pouco de medinho. Ai, Rafa! Rafa, cuidado, Rafa! Aquele homenzinho vermelho do Squid Game lá, Rafa, do Round 6! Ele tá aqui! Rafa! O que? Dá uma bomba pra ele, por favor! Peraí, eu vou virar o Homem-Aranha pra ele ter medo de mim. Você vai virar o Homem-Aranha? Sim! Boa, Rafa! Parece uma boa ideia! Ele tá armado, Rafa! Carinha, olha pra trás! Eu sou o Homem-Aranha? Corre! Teia! Ihu, ihu! Você não pega ninguém, hein? Só come cocô de neném, hein? Ô, fofinho, você viu o primeiro docinho ali já? Vi! Do Halloween? Vamos lá, pega alguma coisa pra te deixar rápido e vamos pegar o primeiro docinho pra mostrar pros fofinhos aonde que tá? Tá! Na verdade, tem um montão de docinho pelo mapa. Qual que era o negócio mesmo pra ir pra Rafa? Qual que era o negócio pra ficar rápido? Ou você pega o pezinho de girafa ou então você voa com Robux e passarinho. É melhor voar, né? Robux e passarinho. Aí a gente voa e fica super rápido e consegue ver tudo que a gente precisa ver por aqui. Vamos lá, Du, você também. Eu vou pegar uma arma pra proteger a gente. Beleza, fofinho. Uma arma de além. O que será que vai dar essa poção do Rafinha? O que? O que? Deu certo. O que? O que? O que? Olha só, Rafinha. Você viu o docinho aqui no chão? Eu vi. Pega ele. Vai ser o teu primeiro docinho. O que? Peraí. Eu vi um também aqui, ó. Cadê? Ô, gente. Aqui, ó. Olha que legal. O carinha que pede poções. Eles só aparecem a cada meia hora. Aqui. Onde? Aqui, ó. Vamos aproveitar. Aqui. Isso. Essa é uma outra forma de conseguir docinho, né, gente? É. Ele tá pedindo a bossy potion e a unlock potion e a technical viking potion. Como faz elas? Vamos rápido, gente. Qual que é o que ele consegue? Ou o primeiro? Não é de clicar, amorzinho. Clica na primeira, Rafinha. Na primeira opção de cima. E daí você vai perguntar quais poções ele precisa. E daí ele falou as poções que estão aí atrás dele. Tá aqui nesse quadro. Agora a gente precisa encontrar essas poções na nossa lista de poções. Sabe o livrinho de poções ali do lado, fofinho? Sim. Tem que ir ali e a gente vai encontrar esses nomes de poções que estão ali. Laser Strike parece ser fácil, porque deve ser... Não, não, espera. As nossas missões são diferentes. Ah, então o fofinho tem que compartilhar a tela com a gente pra gente ver o que que apareceu pra ele. Rafa, ó, faz o seguinte. É, você vai precisar da árvore e do Robux. Vai lá. Pera, com a árvore e o Robux ele já vai fazer uma? Já, vai. Árvore, Robux. Isso, agora pega. Não toma, fofinho. Tem que levar pra ele. Vamos ver se vai dar certo. Golden Tripot. Agora aperta aí nele. E apertando de cima. Yeah! Já riscou no quadro. Ele te deu alguns doces, ó. Quantos doces ele te deu? 15. Nossa, ele ganhou um monte de doce, porque o Rafinha tem 15 doces agora. Tá, agora a poção do Rico. Se eu não me engano, você tem que colocar o Robux. Hum, eu não... Pera aí, o Rico eu não lembro como que ela é. Volta lá, fofinho, faz favor. Volta lá no quadro pra mim ver o nome, qual que é. Porque daí a gente pode procurar no livro ali do lado, se a gente não lembra. Pera aí que eu vou tirar uma print. É, perfeito, calma. É, mas eu não tenho todas as poções. Calma, como que é o nome? Ah, tá, Rafa. Pra fazer a próxima, é só a mede... É só a árvore. Uma das poções é só a arvorezinha. Vai lá. Tá falando sério? Só a árvore? É, só a árvore. Mas eu acho que tem que fazer a poção primeiro, fofinho. Coloca ela, pega a poção, daí leva pra ele lá. Que legal! Tá muito legal a atualização. Fofinhos, vocês também gostaram da atualização? Comenta aí que a gente quer saber se vocês gostaram, tá bom? Isso, Rafa. O de cima. Aí! Agora o de Rico, o de Rico. Eu acho que o de Rico é só o chapéu, Dudu, não é? Pera aí, deixa eu ver. O chapéu e o Robux, talvez. Miss Rich Potion? É Robux e a roda. Robux e roda? É, é isso mesmo. E eu dizendo que era o chapéu. Boa. Fofinhos, vocês lembraram de deixar o like no vídeo do Rafinha? Vai, dá pra ele. Você vai ficar feliz se os fofinhos deixarem o like no vídeo, amor? Vou muito. Muita, gente. E agora? O de cima, né? Isso. É, o de cima sempre. O Rafinha conseguiu. Ele entregou as três poções pra ele e conseguiu muitos docinhos. Imagina só, pra gente pegar docinho pelo mapa, é só de um em um. Agora, fazendo isso, a gente ganha um montão. Gente, esse homenzinho aparece a cada 30 minutos no servidor, né, Dudu? Isso mesmo, gente. E aí, galera? Vamos pra outra maneira de conseguir docinhos? Bora! A outra maneira. Agora deu a explosão, né? Isso. A outra maneira é trolando os outros. Mas isso não é muito legal na vida real. É só no joguinho mesmo que a gente vai fazer. A gente não gosta muito desse negócio de ficar fazendo mal pros outros, assustando e tudo mais. Verdade. Não é tão legal. Não é legal. A maior parte das vezes as pessoas não gostam disso. Você já pegou a explosão, Rafinha? Não. Aqui, ó. Isso. Você quer ou quer fazer? Deixa que eu faço. Tá bom. Faz aí, então. Explosão é dinamite, né? É, eu acho que é a dinamite que a gente vai usar lá. Vamos dar uma olhadinha. Sim, é isso mesmo. A gente tem que dar pros Goblins. Tem um negócio de Halloween bem aqui. E tem esse quadro aqui atrás. Ele tá dizendo pra gente assustar as pessoas. É isso, né, Dudu? Isso mesmo. Ó, a gente precisa dar essa poção de explosões pro Goblin. É a primeira missão. Vamos lá. Que é a poção de explodir. Tá dizendo ali no quadro. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar fazendo. Lá nos Estados Unidos se chama Doces ou Travessuras. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Será se é que... Obrigado. Será se é gente que tem que tomar? Pera aí, deixa eu testar. É isso mesmo, Muma. Nossa, ganhei muita coisa. Sério? Ganhei uns 40, por aí. A gente tem que se explodir na frente deles, é isso? Sim. É isso? Tá bom, então. Eu preferi essa trollagem. Pelo menos a gente se explode sozinho e não faz mal pra eles. Vai lá, gente. Vamos fazer a poçãozinha de Robux com passarinho. Pra gente ir lá ver qual que é a nossa próxima missão agora. Agora, o próximo é Developer Wards. O que que quer dizer isso, Du? A gente precisa pegar uma aranha. Venham comigo. Uma aranha? Tá, Rafinha. Isso, teleporta lá, galera. Fofinhos, o detalhe é que as missões não são iguais pra todo mundo. Então se vocês forem fazer, vai ser outras missões, tá bom? Tem que pedir ajuda pro papai, pra mamãe ou pra alguém pra saber o que que quer dizer o que tá pedindo ali. Porque tá em inglês. Agora, gente, esses aqui são os developers do jogo. Então a gente tem que tomar perto deles, ó. Ah. Tomei. Nossa, mãe, nós ganhamos muita coisa. Dá muito? Vamos ver. Olha só. 53. 50 docinhos. Sim, cara. É muita coisa. Que legal. A gente faz a trollagem com a gente mesmo. Aí eles se divertem com isso e dão docinhos pra gente. É. Ah, eu gostei. Agora a gente precisa de abelhinha. Eles têm... Agora o Oz, ele tem medo de abelhinha. Gente, peguem a poção... Peguem o mel. Que é o mel, né? Pega lá, fofinho. Faz a poção da abelhinha e pega pra gente levar pro próximo. Agora me sigam que o próximo ele vai ficar... Deixa eu lembrar. Aqui, ó. Vem cá. Qual que é esse? Ah, é o Oz? É o Oz. Vem cá. Ei, gente, ele tá aqui, Oz. Ah, não, mano. É só tomar a pessoa aqui? Ah, você tentou me assustar, mas eu fui melhor que você. Ah, ele não deu nada. É porque ele... Ah, ele foi esperto. Daí ele não deu nada pra gente, entendeu? Ele foi mais esperto que a gente. Pera, agora a gente ficou tudo bugadinho? Ah, a gente ficou cheio aqui. Ah, peraí. Faz de novo, fofinho. O Robux e o passarinho pra voar. Pode tomar essa daqui, tá? A gente precisava... Sabe onde fica aquela abelhinha que a gente tinha visto aqui? Ah. A gente precisava virar ela, entendeu? Peraí. Se a gente tomar o mel, o que acontece? A gente não vira abelha tomando mel, vira? Pelo que eu me lembro, a gente não vira abelha, vira? Não vira. O Rafinha achou. Boa, Rafa. É aqui nessa árvore. Pega aí, então, fofinho. Agora a gente faz poção com ela, né? Não, a gente... Ou faz? Acho que faz. Pode fazer. Tira tudo. Tira tudo que tem no caldeirão, Rafinha. E coloca poção e não toma. Eu acho que a gente vai levar pra ele daí. Pronto. Agora sim. Tá certo. Vamos ver se agora vai dar certo. Eu dropei a poção. Você droppou. Pega de novo. Boa, garoto. Agora dá pra ir andando. Vai, Dudu. Você primeiro. Foi. Deu certo. GG. Sim. Olha, eu nem tô assustador não, né, gente? Não, você nem tá bem, Dudu. Pá, 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 pá. Agora vamos fazer a poção do Robux de novo. Aí, missão cumprida. Olha, tá arriscadinho. Pra você também, tá, fofinho? Agora é nas bruxas. Isso, agora a gente vai precisar do disco, de discoteca. A gente vai ter que fazer uma baladinha pras bruxas, é isso? Vamos lá, gente. Vamos pegar a bolinha do disco, então. Eu acho que vai ser divertido agora com as bruxinhas. Aonde é que fica as bruxas mesmo, Dudu? As bruxas ficam aqui no deserto. Aqui. Oi, bruxinhas. Vamos lá, vamos tomar em 3, 2, 1 e... E nós ganhamos 200 doces por ter divertido elas. Legal. Reset, teleporte. E agora a próxima... Ó, agora é o Dumpster de Verdun. Que a gente vai precisar virar o zumbi na frente deles. Ah, facinho, é o Dumpster que fica aqui pertinho da gente. Sim, a gente precisa de um cérebro só. Pega a poção e vamos lá no Dumpster falar com ele. O Dumpster é esse daqui do lado da cachoeira. Oi, Dumpster. Você quer tomar um susto? Nós vamos virar zumbi. Deu certo, gente. Nós somos zumbis. Legal. Agora a gente tem que continuar pegando docinhos pelo mapa. Esperar o carinha aparecer de novo. Aquele de 30 minutos. E amanhã a gente volta pra pegar mais docinho com as missões que vai estar aqui no quadro de novo, né, gente? Isso mesmo. Rufinho, o vídeo acabou. Fica com Deus. Falou, gente. Tchau, gente. Até mais.